Olha o Moura fazendo a infiltração, o Ronaldinho tentou o toque, o Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou pro David! Eu vou encher o peito pra dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos! Inacreditável! David tá com as mãos no rosto. Eu não vou buscar justificativa, vamos ver, olha lá, olha lá, vai David, não é o Batista! Futebol Clube, inacreditável Futebol Clube! Ela bateu no calcaiar dele, Luiz, tava tão fácil que aí relaxou, relaxou, perdeu.